Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo aqui para vocês, hoje vamos estar falando sobre esse processador Intel Core 2 Duo E6300, tá? Ó, Intel Core 2 Duo E6300, essenciais, coleção de produtos do processador Intel Core antigos, tá? E o codinome com produtos com denominação anterior com ROI, segmento vertical da desktop, número de processador E6300, tá? Litografia 65 Nm, especificações de desempenho, número de núcleos, ele tem dois núcleos, frequência baseada em processador de 1.8 GHz, né? O cache é 2 MB de cache, velocidade do barramento 1066 MHz, tá? Vamos ver aqui as outras coisas mais importantes. Falando sobre as especificações de encapsulamento. Sockets suportados LGA-775, tá? Que seria o PLGA-775 e o LGA-775, tá? Bom, tamanho do núcleo de processamento 111 MHz e número de transistores de núcleo de processamento 167 MHz. Tecnologias avançadas. Tecnologia da Intel Turbo Post, não. Tecnologia da HT, não. Tecnologia de virtualização da Intel, sim, tá? Intel 64, sim. E conjunto de instruções 64-bit. Bom, estados ociosos, sim. Tecnologia da Uncet Intel. Speed Step, sim. Comutação baseada na demanda da Intel, não. E tecnologias de monitoramento térmico, sim. Bom, segurança e confiabilidade. Novas instruções da Intel da AES, não. Tá? Bit desativação de execução, sim. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. É uma especificação básica, né? Mas é uma especificação importante. No mercado livre, vocês vão encontrar em torno de R$ 50,00 a R$ 100,00, tá? Cada um tem o seu preço de variedade, tá bom? E o suporte para o processador Intel Core 2 Duo E6300. Com 2 MB de cache 1.86 GHz. Com FSB de 1066 MHz. Tá bom? Esse é o processador da LGA-775, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. Compartilhem. E até a próxima.